Era uma vez O azul do céu Que pinta o papel E molha no mar Era uma vez Uma menininha Uma princesinha Querendo voar Ela mistura o céu Com sonho e fantasia Ela imaginou Que se transformaria Em borboleta Viajarei o mundo E não se cansaria E pousaria Onde houvesse alegria A borboleta E a cela queimou Pra longe Ela voou Foi colorindo E tudo O tom de paixão Era uma vez O azul do céu Que pinta o papel E molha no mar E molha no mar Era uma vez Uma menininha Uma princesinha Uma princesinha Viajarei o mundo E não se cansaria 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 Foi colorindo Foi colorindo O tom de paixão Foi colorindo O tom de paixão Era uma vez Era uma vez Era uma vez